Dona Maria José tem 87 anos, há quase dois, não consegue andar. Ela tem diabetes, pressão alta e aos poucos perdeu a visão. Quando chega a noite, essa tosse minha perreia, essas pernas minha perreia. Eu tomei uma injeção aqui em Terezinha, em 48, ainda hoje ela dói. Ela mora a poucas quadras da UPA do bairro Renascença, mas para receber atendimento, precisa se deslocar para o hospital do bairro Dirceu. Quando a gente chega no Dirceu, são muita gente, a demanda é grande e a gente fica naquele sofrimento de espera, a gente sempre quer ser o primeiro. O que acontece com esta família se repete em outras casas do bairro Renascença. A UPA ajudaria a desafogar o HUT e o hospital do Dirceu no atendimento de urgência. Quase toda a estrutura física do prédio está concluída, mas o atendimento ainda não começou. A unidade de pronto atendimento do bairro Renascença tem capacidade para atender, em média, 350 pacientes por dia em diferentes especialidades, abrangendo uma população estimada em 300 mil pessoas. O prédio começou a ser construído em 2013, está praticamente pronto. A inauguração está prevista para agosto de 2015. A UPA tem capacidade para 21 leitos e também vai fazer o atendimento intensivo. A população aqui está sofrendo, temos cadeirantes, temos pessoas idosas, crianças, pessoas humildes que não tem como se deslocar para um local mais distante, que é o hospital que atende a região. Então, a população dessa região, do Grande Renascença, ela está suplicando, implorando para que abra a UPA. A UPA não é um hospital de modelo tradicional. Aqui não há internação, mas o atendimento emergencial. Depois de estabilizado, o paciente é encaminhado para outra unidade de saúde. Para começar a funcionar, ainda faltam 20% dos equipamentos que devem chegar ao Piauí nos próximos meses. Os servidores para a UPA foram aprovados em concurso público. Nós já adquirimos e já estão instalados na UPA, 80% dos equipamentos, faltam 20%, os respiradores e os computadores. Com isso, a gente espera que nos próximos dois meses isso esteja encerrado e ela esteja no ponto de funcionar. A Prefeitura de Teresina solicitou um cofinanciamento estadual para o custeio mensal de 1 milhão e 500 mil reais para o funcionamento da UPA. A ideia é que a manutenção da unidade conte com uma administração compartilhada. Nós estamos agora pleiteando junto ao governo do estado o cofinanciamento de 500 mil reais para que cada ente municipal, estadual e federal, tripartite, custeie essa UPA. Nós sabemos que a verdade é que todos os serviços de saúde de Teresina atendem grande parte dos cidadãos do interior e dessas cidades vizinhas. A Teresina recebe muitos pacientes de fora, o que é injusto às vezes, é bem verdade, é verdade essa história. Agora, que nós costumamos, os gestores costumam fazer obras sem ter o dinheiro para concluí-las ou o dinheiro para mantê-las, isso é muito comum. Não é só na Prefeitura de Teresina, não. Nós vimos isso e vemos isso com o Hospital Universitário também. Situação grave. Tchau, tchau.